Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje estou passando aqui muito rapidamente para convidar vocês para a nossa leitura conjunta de dezembro. Em dezembro a gente lê Juntos e Juntas, Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse livro maravilhoso, que se você já leu, vale a releitura. Se você não leu, é hora de você ler então. Vidas Secas é um livro muito poético, muito profundo e muito importante para a nossa literatura e é necessário a gente ler Vidas Secas. Como o livro é muito curtinho e como dezembro já está, todo mundo aí meio em ritmo de férias, a gente vai fazer uma live só mais para o fim do mês. Mas a gente tem um livro aí que não chega a 140 páginas, então eu acho que rola a gente fazer numa única live. Vidas Secas foi publicado em 1938 e ele vai narrar a vida de retirantes que precisam se deslocar de tempos em tempos para conseguir condições melhores. Então a gente está falando de retirantes que estão sofrendo muito devido às condições que eles vivem e por conta disso de tempos em tempos eles precisam se movimentar, sair dos lugares onde eles estão para poder conseguir aí condições de existência. A gente vai ter então essa história sendo contada, a história desse pessoal tão sofrido sendo contada aqui em Vidas Secas e como que isso ao mesmo tempo vai mexendo com o sujeito que eles são. Como que eles vão se comportando, como que eles vão se entendendo, como que eles entendem essas dores e essas violências. Então é um livro que vai falar sobre o sofrimento desses sujeitos e sobre a percepção desses sujeitos sobre o seu próprio sofrimento. Uma das coisas que eu mais gosto em Vidas Secas é essa dificuldade que essas personagens têm para se comunicar e o que isso implica nessa existência tão difícil deles. A gente percebe, se a gente pega aí a figura do Fabiano, que é um dos personagens centrais, a gente tem muita coisa acontecendo dentro da cabeça do Fabiano, a gente tem ele pensando em muita coisa, sofrendo por muita coisa, tendo várias coisas para falar, mas quando esse sujeito está diante do outro ele não consegue falar nem coisas positivas, ele não consegue falar nada muito afetivo, mas a gente também não vê que ele também não consegue falar nada muito ríspido se a gente for pensar nas conversas dele com o patrão, por exemplo. Então a gente tem aí esse sujeito sofrido, bruto, violento e que tem muita dificuldade para conseguir se expressar por meio das palavras e isso vai meio que determinando o lugar no qual ele está, o lugar no qual ele se encontra e as coisas que vão acontecendo com ele. É um livro maravilhoso e que muitas vezes a gente pega uma certa versão aí, porque a gente lê meio que obrigatoriamente no ensino médio, mas a ideia é a gente conversar aqui de maneira muito livre a respeito desse livro e fica o convite aqui então para você estar comigo nessa leitura conjunta de dezembro. E já é isso, o vídeo de hoje era bem curtinho, que era só para deixar o convite aí para a nossa leitura conjunta. Até mais! Tchau!